Música Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Barbant e você está no canal Barbantek E hoje eu estou trazendo a nossa série de games nostálgicos Pra quem não sabe, essa série eu trago games antigos, né? Da época do Playstation 1, que hoje são possíveis de jogar no celular E hoje eu estou trazendo o jogo que a maioria de vocês, creio eu, que não tenha conhecido Que é o V Ronaldo Futebol Isso mesmo, é o jogo do Ronaldo Fenômeno O jogo de futebol pra videogame E eu estou postando o vídeo todo sábado e domingo às 21h da manhã Pra ficar por dentro de tudo isso, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações Caso você queira que essa série continue, não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo Então, sem mais longos, vamos ao vídeo Tem ele fazendo uma jogada diferente Se eu vim aqui em opções Eu vim aqui, ó, sound Tem aqui, inglês Mas o que interessa pra gente, ó É o Brazilian Só que eu não vou colocar aqui Só pra eu não ter problema com direitos autorais Ele tem outras configurações aqui e tal Mas vamos ver agora aqui Vamos vim aqui em exibição Tem a copa aqui também, ó Arcade Cup Tem o Tour Manus, que eu não faço ideia o que que seja isso Mas imagino que deve ser algum desafio mundial Ver futebol cop, né Que é o jogo de futebol A copa, né De futebol Mas o que interessa pra gente aqui é uma exibição Vamos vim aqui Computador com a CPU E claro, nós vamos pegar aqui o Brasil Sei lá Vamos pôr o Brasil e França Aqui tem os estádios, né Vamos pegar esse aqui E vamos embora pro jogo Aí são as cutscenes Legal, ó Ficou bem caro de NingEleven mesmo, né Até que por ser feito Não sei, uma empresa grande que fez, né Mas vamos ver aqui os comandos O X toca, né Toca O R1 passa Nossa, tudo desconfigurado Deixa eu ver uma coisa aqui Controles Agora sim Vamos ver se agora A gente consegue jogar Vamos Essa câmera É Eu me lembro bem que eu joguei bastante Ah, galera Só pra vocês saberem Quem narra isso daqui É o Dr. Osmar Caramba Eu não consigo tomar a bola do cara, véi É o Dr. Osmar de Oliveira Lembra aquele comentarista da Band Bom, vamos lá Eita, Ronaldo Eita, Ronaldo Ó, galera Entrei aqui no menu De substituição Vamos ver aqui, ó Tem o Dida Cafu Aldair Deve ser Antônio Carlos Roberto Carlos Flávio Conceição Zé Roberto Emerson Rivaldo Elber E Ronaldo Os reservas Carlos Cesar Anderson Alex Ó, o Ronaldinho Gaúcho, cara Ronaldinho Gaúcho Vamos substituir aqui Vamos colocar ele no lugar desse Elber Aqui E acabou o primeiro tempo Ah não É o É a substituição Substituição Não era o Ronaldinho Gaúcho Sério Eita Eu pensei que fosse o Ronaldinho Gaúcho Mas galera Apesar desse jogo não estar atualizado Eu joguei muito isso Eita Quase eu fiz gol Até fazer um gol Chuta Ronaldo Uuuuh Sou bom narrador, hein Só que não Aí o goleirão bate pra frente Eita Quase que o Ronaldo interceptou a bola Aí passa a bola Abertura Pra Ronaldinho Ixi Nossa Eu ia fazer uma fita linda no goleiro Vamos lá Foi falta ali, né Eita Foi falta de novo Não pode encostar nos caras Cara de açúcar Tá parecendo a mecânica do PES 2014 Do PES 2018 Tá parecendo a mecânica do PES 2018 Foi falta de novo Quem não pode encostar nos caras É falta Eita Eu ia passar a bola Vamos 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 Rivaldo Vamos Rivaldo Ixi Que passe Faz Ronaldo Ah Era o Ronaldinho Não era o Ronaldo O fenômeno Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem é esse? É o Cafu Vamos Cafu Vamos Cafu Nossa Cafu passou por todo mundo Cruzou na área Ronaldo de cabeça Defendeu o goleiro no rebote Nossa senhora Chega Vou parar de gritar Que eu devo estar irritando vocês galera Foi mal Foi mal Me empolguei Me empolguei Desculpa Acontece Flávio Conceição Eita Tentou a bola nas costas Da defesa Vamos Vamos Ronaldinho Vamos Flávio Conceição Vamos marcar isso aí Véi Vamos marcar Olha o Zidane Zidane carequinho Galera Mas é muito gostoso De jogar isso daqui Aí Acabou o primeiro tempo Mas galera Foi esse O Ronaldo V Futebol De Playstation 1 Jogando no Android Incrível Nostalgia Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Não deixa essa série parar Deixa o seu like Debaixo do vídeo Muito obrigado Por sua contribuição Por sua visualização E até a próxima Fui E até a próxima